A dona da noite É como se eu estivesse por fora do movimento da vida A vida rolando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro E eu aqui, parada, patela, sentada no bar Você não entende nada Dividindo o astral, o ritmo, a over, a libido A percepção da terra, da água, do fogo, do ar Essa roda que você não vê, tá por aí, olha, rodando, aqui mesmo Olha, olha Fuck me, fuck me, escrota e deslumbrante Porque no meio desse lixo todo, eu ainda procuro o verdadeiro homem Eu só queria ser feliz, cara Não posso fugir ao meu valor Ao teu destino total Como a estrela bonita Tu podes sentir Ajo em teu coração Mas não